Salve, salve galerinha! Anderson Macedo aqui. Ó, você aí que tá preocupado com o cenário político. Oh, bom dia. Trate-se de se preocupar com sua saúde física e mental. Nossa, que pastor lemão gigante. Você tá doido, meu Deus. Trate-se de se preocupar com sua saúde física e mental. Coisas políticos não estão nem aí pra você. Eles só pensam neles. Um dia isso pode mudar. Mas eu acho muito difícil. Porque a ganância e a ambição do homem faz com que ele só pense nele. Então, você, trate-se de... Passa o seu caminhão virando aqui. Nossa, você tá doido com todos. Tá vendo? Será não? Então, galera. Essa é a dica. Pense em você. Tente evoluir financeiramente. Porque o político não vai te dar nada, não. Tem que evoluir. Ao invés de você... Ah, o litro de leite tá caro. Mas você tem que lutar pra você ganhar. Ô, cachorro. Tô falando aqui, cachorro. Tá doido. Cachorrado, doido. Olha aí. Os cachorros atrapalhando o verde meia. Então, galera. Vou resumir aqui de novo. Porque confusão, coisa arada. É cachorro, é caminhão. É carro. Tá doido. Você tá doido. Então, resumindo. Chegou na subida aqui. Resumindo. Invista na sua saúde física e mental. E corra atrás dos seus objetivos. Sem esperar nada de político. Eles não estão nem aí pra você. Eles só pensam neles. E, galera. É o que eu tava falando ali na hora que o cachorro me atrapalhou. A questão que... Ah, você fala assim. O litro de leite tá caro. Mas você tem que lutar pra você ganhar mais. Não pra abaixar o preço do outro. Entendeu? Fica a dica, galera. Anderson Macedo aqui. Se inscreva. E deixe seu like. Tava junto. Ah, o caminhão tá vindo. Valeu, valeu. Aquele abraço.